porra, me mataram a mamãe, mamãe está bem? mano, ela começou a vazar do nada ai 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 rapaz, achei que você conseguiu me descer o pipoco, véi não, cara, é porque ultimamente aí, que nem eu te falei, né, sofreu uns atentados aí ai agora não tá dando mais pra ficar sem nada não deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver essa arma aí, deixa eu ver ela aí eita rapaz, já é um brinquedinho, hein essa aqui tá uns 70 mil 70 mil? é ô louco cadê quem tá lá no leite? tá lá, tem lá dois trabalhando lá, rapaz eu vou lá só dar uma olhadinha mesmo vai lá, vai lá, mas se identifica lá, que o pessoal tá meio é o arisco aí, é vai lá, brinca valeu, valeu caraca, quase que eu morro, troco, vai vendo quase que eu morro, filho e aí, e aí, e aí, oxe, 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 o que é isso? quem que é o CD? oxe, os caras já chegam a meter nebala, hein se identifica aí, Konaise e aí, Vini, cadê o Vini? vai no chão, a joelha, mano, se identifica se identifica se identifica ô Vini coxi se identifica se identifica os caras, tudo armado agora, é Deus o livre, né? vem cá, vem cá, vem cá acabei, acabei de encontrar com o Donny ele falou que você estava aqui mesmo ah, tá beleza pô, você está tendo assalto por aqui, é? tá, velho, tá urso vixi não, tranquilo, tranquilo, vou descer ali então, falou esses caras estão no veneno, rapaziada, vai vendo esse cara está no veneno, rapaziada, na moral E aí, rapaziada? E aí? E aí, coruja? Fala tu. E aí? Cadê? 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 E aí, na tua frente aí, o cara com a arma nas costas aí, ó. Oh! Lembra de mim, lembra de mim? Tu me deixou no hospital. Aonde que eu tô com a arma, velho? E aí, na tua traseira aí, ó. Ah, é pouco visual. Deus é mais, Deus é mais. Ah, não. Oh, 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 o cara da Porsche. Cara da Porsche. Oh, eu falei, 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 falei. Lembra de mim? Eu sou aquele cara que tu deixou no hospital. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Foi tirar a fimose, né? Tirou a fimose. Foi tirar. Teve que passar um KY no rapazinho aí, mas tudo tranquilo. Nada de mais. Rapaziada, falando em arma, é? Vocês sabem quem vem de Nerf? Eu quero saber também. Eu não sei não, hein? Também queria saber, né? É, ué. Queria brincar com meus amigos de Nerf. É, a gente devia fazer uma brincadeira de estudar. Pois é, mas a próxima vez que você for pro hospital, você não sai dele não. Eita, eu senti ameaça aí, hein? Isso aí foi uma ameaça. Por isso que eu sempre tive medo de coruja. A galera tá botando é tratou aqui na praça agora ali, é? Essa você tá achando que a praça é bagunça. O Ademir não liberou a baderna ainda não, é? Ih, até tratou agora. Ih, coxa, 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 coxa. Ih, o viado tá visível. Achei, pode que não tem ninguém. Sai daí, Satanás, sai dessa moto. Sai daí, Satanás, sai dessa moto. Sai daí, Satanás, tá repreendido, tá repreendido. Sai visível, mano. Em nome de Jesus, oi? Ô, ô. Levou o cara, levou o cara. Trabalha de que truta? Bolsa o leiteiro, cara. Caraca, dá todo o dinheiro? Dá, dá todo o dinheiro. Leiteiro, tem uma panameira? É, é assim mesmo, né? A gente trabalha há 50 anos pra comprar esse tipo de carro. Eita. Ah, não é? Eita. Você tá bem, mano? Você tá bem? Você caiu do carro ali, cara? O que houve? Lógico, cara. Você não pede pra sair antes de sair com o veículo, porra. Você tava invisível. Eu só vi tu caindo no chão, rolando que nem bosta. Credo. Foi mal, cara. Desculpa aí, mano. Meu carro quebrou. Eita! Ave Maria, doido! Bateu, bateu! Que isso, cara? Que agressividade é essa? Passei do lado, porra, aqui pra mim, ué? Também pra mim. Eu vou derrassar o meu carro. Meu carro fundiu o motor aqui, ó. O doido enregaçou o meu carro aí, cara. Tu vira assim da seta? Ah, eu tava virando, né? Tu que viu que nem doido, cara. Cadê? O doido enregaçou o meu carro aí, cara. Cadê? Eles tão dormindo? Não. Ih, tá aberto, tá aberto. Tá quebrado. Tá quebrado, não. Agora tá. O doido enregaçou o meu carro. atoa o bagulho tá louco é aquele ali fomos um cogumelo esse aí tá cheio de cogumelo o heart foi você tem um dinheiro para me emprestar quanto 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 a mil reais só mil cheguei cheguei se quiser me emprestar 200 eu aceito 200 mil deixa eu sacar aqui peraí aí aí vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá cadê tu tá aqui tá aqui a gente dá uma graninha e pronto isso velho meu amigo de céu tá de boa tá de boa isso aí tá muito bom tá muito bom quer mais é mais ou tá bom não 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 tá beleza 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 deixa eu tirar meu carro da lista não a polícia vai encrescar a comida ali polícia não tem polícia não tem polícia eita essa polícia você não sou aqueles policial chat que a beleza beleza mas mesmo assim eu vou tirar porque vai que aparece tranquilo deixa eu tirar dali peraí eu tô dessa parte aí eu acho que ela que acho que ela que dá uma volta dá uma volta entrei 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 não deixa deixa eu deixar deixa eu espera isso tá bom deixa ela vai deixa eu deixar ela entrar se eu estacionar aqui para entrar peraí a pizza para mim calma aí calma aí calma aí quero falar um negócio não doido só quem que tá doando eu peguei do cara na ação você quer vai me dar o que uma pistola e se os caras me pegar com isso aí que eu faço se eles pegar o manda liberal falo que se eu falo alguma coisa lá para esse liberário não pega não eu vou se proteger acho que pra mim aqui ó só não vai me entregar não 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 ninguém vai saber não que coisa eu falo que eu vi uns cara morto no chão e peguei a nota meu número e manda mensagem para adicionar aqui ó 02 68 peraí 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 deixa eu ir aqui telefone contato adicionar fala aí fala aí 02 68 02 68 tracinho 5807 5807 qual o nome qual o nome bota coringa coringa já tá aqui já quando uma mensagem a gente mandar uma mensagem aí desde se os caras for ter soltamento mete bala meter bala mesmo e pior que aumentou o índice de assalto aqui na cidade em e o telefone bugou tá me ouvindo chegou o telefone tá bugando sempre tá caindo aí voltou voltou deixa eu mandar mensagem no whatsapp aqui e aí vou mandar aí ó e você viu foi foi beleza beleza e cadê a pistola tá aqui não tem na sua bolsa na bolsa na bolsa na bolsa e aí deixa eu ver aqui esse aqui para ela e tá com ela ainda não já até aqui aí ó calma 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 guarda-se daí guarda-se daí vai lá chá guarda-se lá chá guarda-se lá e dá para não entregar para os pênis não 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 vou nem fazer nada errado só que eles não me ver aqui com isso aqui tô querendo entrar no eles também é tranquilo quando você entrar dentro de uma patrulha junto não tranquilo tranquilo deixa eu correr no meu carro ali tranquilo vai lá queria tanto casar com essa loba meu sonho tá fascinado tô mesmo tô apaixonado por ela e aí ah ela falou que não é loba é raposa não e deve ser casada já era ser casada e é dom e dom e doutor chega aí chega aí deixa eu te mostrar uma coisa dom vem cá vem cá aí é um policial me deu aí vai agora sim aí se ele ele me deu para ficar escondido com ela é isso Deixa guardadinho pra segurança, pai, tem que ter, a cidade tá perigosa Um policial me dando arma, Dom, tu já viu isso, Dom? Caraca, mas quem que foi esse doido? Ah, eu não posso falar não, o cara pediu sigilo aí, Dom Não, não, esse é verdade, é verdade, não pode mesmo não, cara, porque dá um problemão isso aqui Marca essas câmeras aqui, do, do, o que que é isso aqui? Isso aí é onde mete o assalto aí, pai É? Deixa eu entrar aqui pra ver É, aqui, nessa portinha aqui, ó Eita, vamos assaltar, vamos assaltar, Dom Tem que ter policial, né, mas os caras não tá, aperta aí, aí Não, e vai acontecer o que? Ainda só vai dar uma sinalização, mas vai falar que não tem polícia Deixa eu ver se é verdade, meu Cadê, cadê? Aí Que apareceu aí, não, peraí Não? Não, não É, agora apareceu Vixe, Maria, e agora? Agora não vai ter que roubar Não, 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 mete o pé, mete o pé Agora Meu Deus do céu Socorro, socorro Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer Foi sem querer, o que que eu faço, o que que eu faço? O que que tu fez? Ele apertou sem querer lá Eu apertei sem querer lá e acionou, foi tudo ali E pegou um milhão Não, não peguei dinheiro não, ó, você pode revistar aí, ó Não, 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 tá só, vipo Sou PM, calma aí, sou PM Tá tranquilo Rapaz, que desespero que eu entrei aqui agora Não, depois dessa minha pressão tá até subindo Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho Quem que eu revistei aqui? Eu, 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 oxi, o cara tá me prendendo Não, não fui eu não Ah, me prenderam aí, cara Solta aí, solta aí Aí Cara, que susto, mano Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui, cara? O que que tem? Rapaz, esse gato é gado, velho Bom, a máscara de gado aí, vai Tira esse gatinho pra uma máscara de gado, vai Esse gato Não, já tem mó, tem mó cota que ele tá chavecando a menina aqui já, cara Não, eu tô chavecando nada não, pô Tô conversando Tá chavecando sim, que eu vi você chavecando ela bem aí, ó Todo mundo já viu, cara Ela falou que ia dar flores pra ela Ela falou, acabou de falar aí, ó Ah, para, velho Ah, você Você não sabe nem se eu vecava, velho Não, eu falei que ia dar flores pra ela E ia casar com ela se ela quisesse Mas ela falou que é comprometida, é diferente Exe, Maria, o cara aí tá atrás dela com o guarda-chuva e ela desce Nada a ver, né? Se eu fosse totalmente um porra do rei, né? Eu dou flores, eu dou flores mesmo, é Nada como uma fuma rosa para outra rosa, né? Sei que isso Com certeza Tem que ser cavaleira com as meninas Deve ter, sei lá Ih, cara Tá repreendida em nome Eita, que isso? Vixe, Maria Meu Deus do céu Ave Maria, doido Minha moto, minha moto, desgraçado Sai daí, sai daí, cara Minha moto Não fui eu, meu irmão Eita Essa porra Meu Deus Mamãe Mamãe, você tá bem? Mano, ela começou a vazar do nada Ai, 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 ai Ave Maria, doido Mano, o negócio começou a vazar do nada Explodiu, cara Ah, entendi o que aconteceu Eu acho que eu vou vazar daqui Meu Deus Acho que eu vou vazar daqui Meu Deus, o que é isso? Mano, do nada começou a vazar, vocês iram, cara? Meu Deus Romero Ave Maria Será que aquele ali é o namorado daqui? Não, eu sei quem é Sangue de Jesus tem poder É o longo? Oh, os caras lá de cima do Sniper Querem ataque florista Meu Deus do céu Tá aqui, pronto Você tá aqui no chão Me salva, Jesus Me dá mais uma oportunidade de vida, Senhor Cadê onde os caras do Sniper? Onde? Jesus amado Tá todo mundo morrendo Para com isso, cara Vocês mongoloid Mentira Cadê, cadê? Tô vivo, tô vivo, tô vivo Graças a Deus Aleluia Obrigado, Senhor Que isso, cara De onde veio isso? Não sei A morte começou a vazar Não, vou até orar a Deus Obrigado, Senhor Foi mais uma oportunidade de viver Obrigado, Jesus Do nada O negócio caiu do céu Explodiu no negócio Estão roubando o banco ali? Eita Ela tá me rabando Ela tá me raibando Socorro Eita Ô, louco Deixa eu comprar o carro Pronto É, roda, roda Vamos, vamos lá na praça de novo Ô, louco Você viu aqui? Ele explodiu todo mundo, cara Não, vou pra minha casa Na praça tá a maior loucura Vou entrar na minha casa aqui Graças a Deus Graças a Deus Aqui na minha casa, rapaziada Tá é doido Na minha casa Tá mais seguro do que lá fora Deus me livre Olha a minha cara Toda ensanguentada Deus é mais Então isso é, rapaziada Se você chegou até aqui Deixa aquele likezão Insano Tamo junto É nóis Forte abraço Forte beijo E fui Fui Tchau Tchau